Já fiz tudo que podia pra você me olhar Mandei flores, mandei vés pra te agradar Fiz até o impossível pra você me ver Acontece que você nem sequer me notou Esnobava e negava todo o teu amor E falava que eu era pouco pra você Mas como que eu era pouco se tudo que eu fiz Era fazer tudo pra te ver feliz Mas você não quis apreender o coração E sabe aquilo tudo que eu passei? Sarei aquelas pingas que eu tomei Larguei de agora em diante Eu vou ser assim Eu vou gostar de quem gostar de mim Sabe aquilo tudo que eu passei? Sarei aquelas pingas que eu tomei Larguei de agora em diante Eu vou ser assim Eu vou gostar de quem gostar de mim Mas como que eu era pouco se tudo que eu fiz Era fazer tudo pra te ver feliz Mas você não quis apreender o coração E sabe aquilo tudo que eu passei? Sarei aquelas pingas que eu tomei Larguei de agora em diante Eu vou ser assim Eu vou gostar de quem gostar de mim Sabe aquilo tudo que eu passei? Sarei aquelas pingas que eu tomei Sarei aquelas pingas que eu tomei Larguei de agora em diante Eu vou ser assim Eu vou gostar de quem gostar de mim Sabe aquilo tudo que eu passei? Sarei aquelas pingas que eu tomei Larguei de agora em diante Eu vou ser assim Eu vou gostar de quem gostar de mim Sabe aquilo tudo que eu passei? Sarei aquelas pingas que eu tomei Larguei de agora em diante Eu vou ser assim Eu vou gostar de quem gostar de mim 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 Obrigado.